No vídeo de hoje o Bitcoin rompeu resistências muito importantes que eu venho comentando aqui no canal após romper a região do R2 do CPR mensal, ele rompeu também aqui essa resistência na região dos 25.500 dólares e subiu aqui, quase atingiu o meu alvo aqui no R3 do CPR mensal na região dos 28.600 dólares. Agora a pergunta que fica é, será que o Bitcoin vai buscar esse alvo aqui agora no curto prazo ou a gente vai ver uma correção aqui mais para baixo? Eu vou fazer uma análise de curto, médio e longo prazo para você ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir. E com toda essa volatilidade de mercado tem várias oportunidades para você fazer trades aqui no curto e médio prazo e se você quiser aproveitar aqui os bônus das principais corretoras do mercado, eu vou deixar aqui nessa página o bônus para as principais corretoras como a Bybit, Femex, Doidex, todas as corretoras que eu estou usando aqui agora com bônus incríveis para você operar com margem gratuita. Então não se esqueça de acessar essa página aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E a gente vai também revisitar juntos alguns gráficos muito importantes que eu já mostrei aqui no passado do canal, como esse gráfico aqui da curva parabólica do preço do Bitcoin. Eu vou mostrar para você aqui alguns níveis muito importantes para você ficar atento aqui agora no curto prazo, que seria esse nível aqui também e mais um longo prazo, esse nível. Então nesse vídeo aqui tem muita informação importante, você tem que assistir até o final. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico para ver o que está acontecendo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise de curto, médio e longo prazo. Vou focar até um pouquinho mais no médio e longo prazo para você ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir. Porque tem muitas pessoas perguntando aqui, ainda mais vendo o Bitcoin atingindo a marca dos R$28.300 aqui no final de semana. Muita gente se perguntando para onde o Bitcoin vai ir. Então vou fazer uma análise aqui um pouco geral. Eu vou também olhar aqui o curto prazo rapidamente, mas para você entender para onde o potencial todo que o Bitcoin tem aqui, beleza? Então pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte do canal. O canal está tendo muito comentário. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos. Então deixa o like aí, que com certeza cada vez mais eu vou poder fazer conteúdo de forma mais frequente. Esse aqui é o objetivo. E também tem o grupo do Telegram, se você não está no grupo do Telegram aqui. O pessoal está participando, trocando bastante ideia aqui entre os próprios participantes do grupo. Estou gostando muito de ver. Está um grupo bem saudável, não tem gente tóxica aqui. Então pessoal, entre no grupo aqui, troquem uma ideia. Estou participando também, respondendo algumas perguntas lá, a medida do possível. Então vamos lá, vamos entrar aqui na análise do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Então pessoal, no último vídeo do canal eu comentei o seguinte. O Bitcoin rompendo essa região do R2 do CPR aqui, mensal, o Bitcoin rompeu essa região dos R$24.238. O Bitcoin rompeu e confirmou essa região aqui. Eu falei que o Bitcoin poderia atestar essa linha aqui de resistência que estaria aqui agora na região dos R$25.500. O Bitcoin testou essa região aqui, inclusive ele confirmou. Se a gente puxar aqui o gráfico de uma hora, ele confirmou em cima dessa linha aqui. A gente pode ver. Então ele bateu na linha aqui e confirmou para manter acima. Então daí sim ele fez uma subida completamente forte aqui. Foi exatamente o que eu falei no último vídeo. Então eu entrei aqui em uma posição exatamente como ele confirmou, nessa região que ele confirmou. Aqui fiz um parcial aqui. Depois ele confirmou, fiz mais uma entrada. E depois, pessoal, eu botei exatamente nessa linha aqui, na curva de crescimento logaritmo no Bitcoin. Isso aqui seria a minha outra saída aqui. O Bitcoin foi lá buscar. Então essa curva eu vou mostrar para você que é muito importante a curva de crescimento logaritmo no Bitcoin. E vou mostrar por que aqui. Você tem que ficar atento com essa curva. É um indicador que eu vejo ninguém usando aqui, mas eu considero extremamente importante. Então desde que o Bitcoin subiu aqui, se a gente puxar, fazer aqui uma retração. Desde esse último ponto aqui. Deixa eu pegar essa ferramenta certa aqui antes. Então está certinho. Então pegando aqui desde essa subida do Bitcoin aqui até esse topo. A gente pode ver que o Bitcoin aqui foi buscar exatamente a região do Golden Pocket aqui. Então ele retestou essa linha de resistência. Ele foi lá buscar essa região dos R$25.500 mais ou menos. Se a gente puxar, na verdade, ele puxava até um pouquinho mais embaixo aqui na verdade. Bom, enfim, ele foi buscar exatamente essa região aqui do Golden Pocket. Retestou aqui a linha dos R$25.500 mais ou menos. Um pouquinho mais acima na verdade, porque essa linha aqui está subindo. Então, pessoal, agora o que eu estou achando que vai acontecer com o Bitcoin aqui, na minha opinião? Aqui, obviamente, estou no gráfico de uma hora. O Bitcoin está bastante volátil aqui. Eu estou acompanhando também o gráfico aqui. O gráfico até no gráfico de 15 minutos aqui. Até 13 minutos, pessoal, que eu estou fazendo algumas operações de rompimentos aqui, por exemplo. Entrei nessa operação aqui de rompimento aqui. Então o Bitcoin rompeu aqui esse padrão aqui. Ele rompeu. Então foi até aqui assim. Depois eu fiz aqui um parcial também nessa região aqui. O Bitcoin foi, começou a fazer esse canal aqui. Ele rompeu esse canal. A gente pode ver aqui também. E está repetindo esse mesmo padrão aqui agora. Obviamente que no gráfico de 15 minutos é ruim de ver. Eu boto, se você botar o gráfico de 15 minutos, você pode ver melhor aqui também. Ele rompeu aqui agora esse padrão aqui. Ele confirmando aqui, pessoal, que a gente vai possivelmente ele vai voltar a subir. Então é só algumas análises que eu estou fazendo aqui só para você entender como eu faço o trade. Então tem várias formas de você fazer. Então aqui estou fazendo algumas, encontrando algumas oportunidades quase de scalp aqui para poder aproveitar essa volatilidade de mercado. Então assim, pessoal, o que eu acho que o Bitcoin vai fazer aqui agora? Minha opinião, ele passando aqui essa região, ele vai testar essa linha aqui de novo da crescimento logaritmo aqui, que está na região dos 27.900 mais ou menos. Então ele vai testar essa região aqui e possivelmente vai testar aqui de novo, minha opinião, que ele vai chegar aqui na região do CPR. Esse é o meu próximo alvo do Bitcoin, nos 28.613 dólares, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui agora de modo geral. Obviamente é importante a gente acompanhar que esse Bitcoin vai ficar acima dessa linha aqui. Então seria bem importante ele se manter aqui, conseguir testar alguns fundos aqui e conseguir se manter forte em cima dessa linha aqui para a gente não ser pego de surpresa com alguma queda extremamente violenta. Então vamos lá, vamos olhar aqui em geral alguns outros fatores aqui. Vou puxar também aqui no gráfico de diário, pessoal, e também no semanal, só para a gente poder dar uma olhada. Então aqui no RSI a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin tem um espaço ainda aqui para subir, essa aqui é a minha opinião, ele tem um espaço para subir um pouquinho mais. Se a gente olhar aqui também no semanal, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui em um nível bastante crítico, na verdade. A gente pode ver que ele tem aqui, basicamente está com o RSI muito elevado, então praticamente aqui em níveis que o Bitcoin sofre uma correção aqui grande. Mas provavelmente a gente tem que pensar aqui que o Bitcoin está num momento, num bull market muito forte, então isso é importante você se levar em consideração. Contudo, pessoal, se a gente puxar aqui o RSI no mensal, a gente está muito longe ainda de atingir aqui a região que o Bitcoin atingiu lá no último bull market, lá em novembro, dezembro de 2017. Então eu conselho você acompanhar no mensal, o Bitcoin tem muito espaço aqui ainda para subir e esse é o ponto aqui desse vídeo. Então o primeiro nível aqui, na minha opinião, é a região do R2-CPR, nos 28.600, tem a linha também do crescimento do logaritmo do Bitcoin, que eu comentei. Eu vou mostrar para você aqui alguns outros níveis interessantes para você ficar atento. Então, primeiro, pessoal, antes de entrar nesse detalhe dos níveis, eu quero comentar o seguinte, tem essa questão, essa análise aqui, a parabólica do Bitcoin, que eu fiz um vídeo no canal mostrando sobre isso. Então se você não assistiu esse vídeo de análise parabólica do preço do Bitcoin, eu vou deixar o link aqui acima desse vídeo. Então aconselho você, assista o vídeo para você saber o que eu estou falando. Eu revi essa curva parabólica aqui agora e nesse exato momento a gente pode ver que o Bitcoin está aqui, entrando em uma fase vertical aqui, pessoal. Esse aqui é um momento muito perigoso também, a gente pode ter uma correção a qualquer momento, mas ele tem um espaço aqui ainda para dar mais uma subida. E pessoal, qual que é o nível que eu acho que o Bitcoin vai subir aqui? Antes disso, eu quero comentar o seguinte, como é que funciona essa curva parabólica, só para dar uma geral aqui para todo mundo. Então a gente tem uma, duas, três, quatro bases, possivelmente, vai ter quatro bases aqui, a gente poderia formar a próxima base nessa região aqui, um pouquinho mais acima, na região dos 30 mil dólares. E o Bitcoin pode fazer mais uma pernada para cima. Então como é que funciona essa curva parabólica? A partir aqui da base 3, a gente tem a base 3 do ativo aqui, então aqui diz, a partir do base 3 aqui, o preço pode dobrar em um curto espaço de tempo. Então se a base 3 agora do Bitcoin, se a gente voltar aqui na curva parabólica, ela está mais ou menos aqui, essa base 3, nessa região aqui dos 17 mil, 17 mil é alguma coisa aqui. Então até um pouquinho para baixo, 17 mil e 500 mais ou menos. Então o Bitcoin poderia dobrar de valor e ir para a região dos 35 mil dólares a partir dessa região 3 aqui do ponto X. E em algum momento ele poderia voltar para essa região do ponto X aqui, que está hoje na região 17 mil e 500 mais ou menos, que faz sentido também, pessoal, se a gente verificar aqui também com a região aqui nesse gráfico aqui, se a gente puxar também o indicador da média móvel exponencial de 20 semanas, estaria bem próximo daquele nível que eu comentei em vários vídeos aqui do canal, que o Bitcoin poderia sofrer uma correção. Então eu não vou puxar esse indicador aqui de novo para não alongar muito o vídeo. Então, voltando aqui para o gráfico parabólico, pessoal, a gente poderia ter mais uma pernada para cima, e eu acredito que essa pernada maior a gente possa atingir o nível de 35 mil dólares antes do Bitcoin ter uma correção extremamente forte. Isso aqui pode acontecer na minha opinião, beleza? Então por que eu acredito que o Bitcoin pode fazer isso aqui, pessoal? Isso eu quero explicar aqui, tá? Vamos puxar esse gráfico aqui, vamos mudar um pouquinho esse gráfico aqui, tá? Vamos limpar essas linhas aqui parabólicas para você ter uma noção, tá? Então assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esse gráfico para o gráfico mensal aqui para a gente ter uma noção, tá? Para você poder dar uma olhada um pouco melhor. Se a gente mudar esse gráfico mensal, a gente pode ver o seguinte, ó. Ligando um pouco as linhas, se você ligar aqui as linhas do gráfico mensal, a gente pode ver o seguinte. O Bitcoin está fazendo essa tendência aqui no gráfico logaritmo, né? Então a gente pode ligar essas linhas aqui, esse último topo aqui com esse aqui, obviamente, tá? Só que isso aqui, realmente, você pode estar dando uma risada aqui agora e está muito estranha essa análise aqui, tá? Mas vou mostrar para você que faz bastante sentido, né? Vou mostrar uma outra curva aqui importante, tá? Então o Bitcoin está fazendo exatamente isso aqui, tá? Aqui no gráfico mensal, na escala logaritmo. Então, pessoal, o que a gente pode ver aqui? Se o Bitcoin atingir essa linha aqui mais em cima, tá? O nível máximo que o Bitcoin poderia atingir seria aqui mais ou menos nessa região dos 85 mil dólares, tá? Aqui nesse próximo bull run, até um pouco mais para cima, 94, 95 mil dólares, né? Porque o Bitcoin não faria isso aqui de forma tão rápida, né? Então faria, em alguns meses, ele poderia atingir essa região aqui dos 100 mil dólares, né? Seis casos aqui, né? Então, pessoal, André, mas essas linhas aqui não fazem muito sentido. Eu vou puxar umas outras linhas que são bem importantes, que são essas aqui, ó. A curva de crescimento logaritmo em Bitcoin, pessoal. Dá uma olhadinha nessas curvas aqui, ó. Vou apagar agora essas linhas aqui para você ter uma noção, tá? Então aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessas curvas aqui. Como a gente pode ver, ó, o Bitcoin... Vou dar um zoom aqui um pouquinho, ó. Lá em 2000 e... Nessa última vez aqui, ó, em 2017, o Bitcoin atingiu o topo dessa curva aqui da escala logaritmo de crescimento do Bitcoin, tá? Então o Bitcoin atingiu esse topo em 2019, em julho de 2019, atingiu exatamente a metade aqui dessa curva, tá? E agora aqui, pessoal, para atingir de novo a metade dessa curva, o próximo alvo aqui, ó, seria exatamente nessa região aqui dos 34, 35 mil dólares, tá? Exatamente essa curva estaria aqui, um pouquinho mais para cima, né? Porque o Bitcoin poderia atingir aqui agora no próximo mês de janeiro, tá? Então o próximo alvo de Bitcoin, de acordo com a curva de crescimento logaritmo, é na região aqui dos 35 mil dólares, tá? E o que o Bitcoin pode fazer aqui, então, depois de pelo menos um ano, pessoal, que a gente pode ver aqui até o final de 2021? O Bitcoin poderia fazer exatamente o que ele fez aqui, né, lá em 2017, 2018. Então o Bitcoin poderia atingir o final dessa curva aqui de crescimento logaritmo, tá? Que seria nessa região que a gente pegar aqui, seria mais ou menos aqui na região dos 100 mil dólares. Então faz bastante sentido com esse vídeo que eu coloquei aqui no canal, tá? Falando que o Bitcoin poderia atingir a faixa lá dos 100 mil dólares e essa curva aqui provavelmente ela vai se prosseguir, pessoal. O Bitcoin vai continuar fazendo isso aqui, tá? Eu acho que está cada vez mais difícil o Bitcoin cair aqui para abaixo dessa região, né, dos aqui, assim, de pegar essa linha aqui da curva logaritmo, seria bem baixo o Bitcoin começar, difícil o Bitcoin cair aqui abaixo dessa região dos 16 mil, tá? Eu acho que está muito difícil o Bitcoin agora cair abaixo de 10 mil dólares, eu acho que praticamente quase já impossível, tá? Então essa aqui é a minha visão, né, a revisão sobre a análise do preço do Bitcoin mais de médio prazo, tá? Se você olhar esse gráfico aqui da EBLX, tá, que eu mostrei naquele vídeo também sobre a análise que o Bitcoin poderia atingir a 100 mil dólares, aqui você consegue ver esses triângulos aqui com as fases do Bitcoin, né, a rave de 2012, 2016, 2020, porque eu estou em escala logaritma, tá, pessoal? Se eu mudar esse gráfico aqui para a escala sem ser logaritma, praticamente esses triângulos aqui agora, no passado, eles estão aqui, ó, sumindo, né? O que vai acontecer com o Bitcoin aqui, na minha opinião, tá? O Bitcoin vai começar aqui agora, ele vai começar a se estender até essa região aqui dos 100 mil dólares, tá, que é possível o Bitcoin fazer aqui, na minha opinião, até o final de 2021, tá? Essa aqui é uma hipótese aqui com bastante embasamento, na minha opinião, faz bastante sentido, né, com toda a possibilidade que o Bitcoin tem, tá, de capturação de mercado pequena ainda. Então, o Bitcoin poderia subir aqui, então, aqui até o final de 2021, até a região lá dos 100 mil dólares, tá? Então, aqui estou em novembro, mais ou menos dezembro de 2021, atingindo a marca dos 100 mil dólares, tá? E agora, pessoal, vai me dizer, mas não, André, isso aqui está subindo muito. De novo, pessoal, eu estou em escala aqui, não logaritma, tá? Se a gente mudar para a escala logaritma, de novo, aqui acontece, olha só o que acontece no gráfico, né? O Bitcoin, possivelmente, pode fazer isso aqui, né, fazer uma outra subida, uma outra pernada aqui, né? E esse gráfico vai ficar, fazer bastante sentido. Mas se a gente mudar esse gráfico aqui para tirar a escala logaritma, aqui a gente pode ver, ó, que quanto mais o Bitcoin vai subir, mais para trás ficam esses triângulos aqui, até o ponto que você não vai ver esse mercado como está agora, tá? O mercado como está agora, ele vai desaparecer ao longo da história do Bitcoin, assim como desapareceu esses outros triângulos aqui, tá? Quando o Bitcoin está valendo aqui na região, aqui o Bitcoin valia, na época, né, cerca de 6 dólares, né? Até mais ou menos aqui 100 dólares. Esses triângulos, praticamente, hoje não aparecem no gráfico se você não botar a escala logaritma, tá? Então, isso que é importante entender, tá, pessoal? A gente está aqui no começo da história do Bitcoin. O Bitcoin tem uma capitalização de mercado ainda muito pequena, tá? Se a gente comparar com o ouro, por exemplo, que tem 10 trilhões de dólares, esse Bitcoin não atingiu nem a marca aí dos 5 bilhões de dólares. Então, pessoal, tem muito espaço para o Bitcoin crescer, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na dominância do Bitcoin, que eu achei importante a gente comentar sobre isso também. O Bitcoin perdeu a dominância aqui agora, aqui nos últimos dois dias, tá? Mas, pessoal, tome muito cuidado, porque isso não quer dizer que a gente está entrando aqui numa temporada de altcoins, tá? Apesar do que, se a gente olhar aqui no Coingeco, tá, eu dei uma olhadinha, também as altcoins perderam, ganharam bastante força aqui, tá? Então, a gente pode ver que várias altcoins começaram a ganhar força em relação ao Bitcoin. Então, aqui, a maioria delas aqui começou a ganhar força, tá? O Ethereum realmente disparou, vou dar uma olhadinha aqui no Ethereum daqui a pouquinho. Então, vários altcoins aqui ganharam força. Contudo, pessoal, tome muito cuidado para você não vender os seus bitcoins agora e entrar em altcoins, porque a gente tem ainda, na minha opinião, um espaço bem grande aqui para o Bitcoin ainda crescer, tá? Então, isso aqui pode ser uma armadilha, tá? Eu aconselho você a ficar atento, não sair vendendo Bitcoin e comprando altcoins, tá? Se você quer entrar, por exemplo, talvez até em dólares em algumas altcoins, vale a pena, tá? Mas acho que trocar os seus bitcoins por altcoins ainda pode ser uma armadilha, que o Bitcoin tem um espaço para subir aqui ainda, tá? Na minha opinião, eu comentei que, até num comentário aqui do canal, eu comentei que o Bitcoin poderia atingir essa região aqui de 72, 73, mas ele tem espaço para atingir, pessoal, até aqui, ó, uma linha de 75% de dominância, tá? Isso aqui pode acontecer, beleza? Então, basicamente é isso. Vou entrar aqui na análise do Ethereum aqui. Então, o Ethereum em relação ao Bitcoin ganhou muita força, tá? Isso aqui é um ponto que eu queria comentar aqui no vídeo. Então, o Ethereum aqui é uma altcoin que eu estou acompanhando direto, vou fazer análises mais detalhadas aqui ao longo do tempo, tá? Então, o Ethereum ganhou bastante força aqui em relação ao Bitcoin aqui nos últimos dias, né? Então, ele rompeu essa zona de suporte aqui, tá? E já superou essa zona aqui. Então, seria importante agora a gente ver se o Ethereum vai passar aqui desse nível aqui, mais ou menos, tá? Que é um nível bem importante para o Ethereum, tá bom? Então, aqui nessa região aqui que eu pintei de vermelho do gráfico, então, aqui nessa, mais ou menos a faixa aqui de 0.02786 Bitcoins aqui, seria importante ele ficar aqui acima, romper essa região aqui para mostrar que vai ter força, tá? Em relação ao dólar, o Ethereum ganhou bastante, ele confirmou esse suporte aqui, né? Começou a subir. Então, vamos ver aqui para onde o Ethereum pode ir aqui, tá? Agora, no curto prazo. Vou fazer uma análise do próximo vídeo mais detalhada em relação ao Ethereum, mas, para mim aqui ainda, você tem muito cuidado para você não sair comprando aqui altcoins, tá? Vendendo o seu Bitcoin, porque eu acho que o Bitcoin, na minha opinião, tem ainda bastante espaço para subir, tá? Amanhã eu vou entrar em umas análises mais detalhadas aqui, eu queria mostrar hoje só uma análise de mais longo prazo para onde o Bitcoin pode ir. Vamos fazer uma outra coisa também que eu esqueci, quase esqueci de fazer nesse vídeo aqui, que é uma análise de extensão aqui para onde o Bitcoin pode ir também aqui agora nesse próximo bull run, né? Então, puxando aqui, pessoal, uma extensão Fibonacci aqui do Ethereum, né? Até aqui, mais ou menos, desse topo aqui, desculpa, do Bitcoin, tá? Puxando aqui desse topo até esse fundo aqui, a gente poderia ver que o Bitcoin aqui está fazendo, vai testar aqui algumas regiões aqui bem importantes, tá? Eu acho que o Bitcoin já rompeu essa região aqui de 1.41 aqui, Fibonacci. O próximo nível aqui, na minha opinião, após aqui, obviamente, a gente tem o CPR aqui no R2, tá? Essa região aqui dos 30 mil dólares, mas, para mim, o Bitcoin vai aqui chegar bem perto dessa região aqui, na extensão 2 aqui do Fibonacci, tá? Na região dos 35 mil dólares aqui, eu acho que é um alvo, assim, que faz bastante sentido para mim, tá? Se você quiser também, você pode fazer uma análise aqui conjunta, né, de extensão, que você pode puxar aqui, ó, desde esse último topo aqui, que foi mais ou menos 3.880, aqui mais ou menos aqui no gráfico da Bitstamp, até esse fundo aqui do Corona, que foi na região dos 13.800, você pode fazer uma análise conjunta aqui também para ver outros níveis interessantes, é que o Bitcoin pode ter, sofrer algum tipo de resistência, então aqui, ó, a região dos 34 mil, a região aqui dos 30 mil dólares, faz bastante sentido também, que aí já está aqui, né, nessa outra análise. Então aqui, basicamente, teria a região dos 34, 35 mil, que o Bitcoin poderia ter alguma resistência, tá? E, obviamente, a região dos 30 mil aqui também. Então você pode olhar a extensão Fibonacci, aqui para você ter uma noção de níveis que o Bitcoin poderia ter algum tipo de resistência, tá? Aqui agora, aqui no médio prazo, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, não queria alongar aqui muito, tá? Fazer uma análise rápida, geral aqui do Bitcoin. Amanhã eu vou fazer uma análise mais completa, vou entrar aqui em detalhes e alguns pontos importantes, outros indicadores para você ficar atento aí. Então o vídeo de hoje foi esse, não se esqueça de você dar o seu like aí, ativar as notificações, se inscrever no canal, tá? E eu vejo você muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri